Entre janeiro e agosto de 2024, o Brasil registrou 945 casos confirmados ou prováveis de M-POX, superando os 853 casos notificados ao longo de todo o ano passado. E, além disso, há 264 casos suspeitos da doença. O Sudeste concentra a maior parte desses casos, com 80% do total, sendo São Paulo o estado mais afetado, com 487 casos, seguidos por Rio de Janeiro, com 216. A maioria desses casos confirmados é de homens, com 95%, e a faixa etária mais afetada é de 18 a 39 anos, com 75%. Há 69 hospitalizações registradas, sendo 5 casos em unidade de terapia intensiva. Não houve óbitos ou casos da nova variante 1B da M-POX no Brasil até agora. E a maior parte dos casos suspeitos também está em São Paulo.